Errado, sem medo de se sacrificar contra o que não deve ser nomeado Só eu sei a dor da cicatriz Só eu sei de tudo o que fiz A luz nos guia Se ao invés de ter sido adaptadas para o Brasil, elas tivessem sido seguidas à risca Como se fossem uma legenda Pra quem não viu o resultado ainda, clica aí e confere Mas muita gente conferiu e pediram mais Não sei se porque queriam conhecer mais Aberturas ao Pé da Letra ou se queriam pela zoeira mesmo Mas a gente atendeu o pedido de vocês e aqui está Aberturas ao Pé da Letra 2 E hoje a gente resolveu fazer...